Hoje nós vamos fazer aqui uma sessão de aperitivos bem gostosos. Olá, bem-vindos ao Pomar do Clara Resorts. E logicamente que para fazer aperitivo eu trouxe uma caipirinha, hein? Hum, divina! Eu trouxe os aperitivos mais sucessos aqui do Clara Resorts para vocês aprenderem a fazer em casa. Porque mesmo em casa a gente tem que aproveitar um pouquinho, né? Então vamos lá. Super simples, mega light, bastões de cenoura com pepino. Aqui deve ter duas cenouras e dois pepinos. Super simples, basta descascar a sua cenoura com o descascador. Vendo? E aí você vai cortar em bastões. A mesma coisa com o seu pepino. Olha só, você pega o teu pepino, você descasca ele bem bonitão e corta eles em bastões assim. E aí, com o que que eles acompanham? Suco de limão espremido coado. Se você não coar, vai ficar super amargo. Você não vai gostar. Vai falar que a culpa é minha, ó. Fui de olho em você. E sal grosso. É só pôr no pepino. E molhar e comer. Hum, é muito bom. Vão ficar viciados nisso. E aí, o que mais faz sucesso por aqui? A gente faz muito também caprese. Que é o quê? Mussarela de búfala cortada em cubos. Super fácil. Tá? Qual que você prefere? Pode ser a bola. Pode ser a menorzinha, que aí você não precisa nem cortar. Pode ser a maior, que é a mais durinha. A que você gostar mais. Tem milhões de opções no mercado. É bem simples. E os tomates, também cortados em cubos, sem semente. Tá? A pele fica. E aí, é só temperar. Basta misturar os tomates. Cortadinhos. Assim, ó. Com azeite. Quando eu coloco de azeite, Eu coloco mais ou menos uns 100 ml de azeite, se for bastante, tá? Aqui, é só um pouquinho, vai ser pra mim, pra minha família. 50 ml de azeite, tá bacana. Tempero com sal. A gosto. Pitadinha de açúcar, sem exagerar. Umas folhinhas de manjericão. Que eu colhi da horta. Ok? Quebradinhas, assim, ó. Aí vocês mexem. Tudo bem. Sem machucar o queijo. Tá vendo? Olha só. Como ele vai tudo misturando. Depois que eu misturo um pouquinho, eu coloco mais um pouco de sal e mais uma pitada de azeite. Pra ter certeza que todo o meu tomate e todo o meu queijinho tá bem temperado, tá? Tá vendo? Eu tempero duas vezes. Essa salada aqui, essa caprese, que você pode usar tanto como salada, como como aperitivo. Ou até cozinhar um tênis. Passa ele no azeite depois que saiu da panela e joga isso frio em cima. Fica uma delícia. Basta misturar. Pode ficar na geladeira pronto antes, umas duas horinhas se você quiser. E basta servir bem bonito. Uma travessa, se tiver. Eu tenho aqui essas lindas, ó. Olha que legal. Enfeitado. Sempre tem que enfeitar, gente. Sabe? Aquele não é bonito. Tem que tá enfeitado. Aperitivo também tem que tá bem enfeitado, bonitão, ó. Olha só. Que lindo. E pra terminar, vamos fazer a nossa receita de guacamole. Eu vou contar pra vocês uma história muito engraçadinha. Deu eu e o Zóio aqui, buscar os lugares do pomar pra gente fazer umas fotos. E onde a gente vai fazer a nossa próxima filmagem no meio do pomar. Aí tinha um pé lindo, que eu era quente, que eu era abacateiro. Ah, eu vou fazer uma bocada aqui. Vai ser o máximo. Cheguei toda feliz com as minhas fotos. Era uma mulher. Então, como não dá pra fazer guacamole de mamão, já abortou a ideia do mamoeiro. Aqui a gente tem o quê? Dois avocados, dois abacates, tá? Cortados em cubos. Uma cebola roxa bem picadinha. Ok? Aí, você vai colocar tomate picadinho, com pele, sem semente. Aqui tem um tomate. Agora, suco de limão. Tem muito limão aqui. Eu vou colocar metade. Então, você pode colocar pra essa proporção suco de dois limões, tá? Aqui tem mais. O limão que eu peguei aqui atrás, ó. Tem uns pés de limão. Olha que lindo. Uma delícia limão direto da orca. Pé de limoeiro, eu sabia o que era, tá? Pé de abacateiro, eu dei uma vacilada, mas limão, eu sabia o que era. Agora, você pode colocar salsinha ou coentro picado, tá? Outro dia, eu contei, quando eu fiz a moqueca, que metade das pessoas amam coentro e metade da humanidade detesta coentro. Então, a turma que não gosta de coentro, põe salsinha. Quem gosta de coentro, põe coentro. Tempera com sal a gosto. Aí, gente, basta misturar. Bem misturadinho. Dá uma esmagadinha, ó. Pra tudo incorporar. Pode fazer antes. Aguenta legal na geladeira. Olha só. Que delícia. Vocês estão ouvindo os passarinhos? Não é demais? Só que, realmente, no clara em casa, você vai ter só filmado com esses passarinhos atrás. Eles são lindos, um monte passando ali. E quando tiver assim, ó, bem misturadinho, ó, bem picadinho, vocês comem com umas tortilas. Você que tiver no mercado pra comprar, tem várias marcas. Uma bela caipirinha. Perfeito. Pra qualquer dia. Bom apetite. Direto. Do clara em casa. Do nosso pomar. Pra sua casa. Do clara em 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 casa. Obrigado.